Em Governador Valadares, a prisão de um homem pode ter evitado que um crime de feminicídio acontecesse no bairro Turmalina. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito, de 23 anos, agrediu a companheira com coronhadas e ainda teria dito que se a vítima chamasse a polícia militar, ele iria matar toda a família. Sobre esse caso, eu converso ao vivo com o repórter Miguel Brás, que tem outros detalhes. Boa noite para você, Miguel. Ei, Saulo, boa noite para você e para todos de casa. Este caso foi registrado no fim da manhã desta quinta-feira, de acordo com o relatório policial, quando os militares chegaram e encontraram a vítima com ferimentos nos braços. Ela contou para a polícia que um suspeito, que é o namorado, estava escondido nos fundos da casa e que após uma discussão, possivelmente motivada por ciúmes, ele começou a agredi-la com uma arma de fogo. O homem chegou a expulsar a vítima de casa e disse para uma mulher de 46 anos, que é a mãe da jovem, que se elas chamassem a polícia militar, iria matar toda a família. O homem tentou escapar dos militares, mas acabou sendo preso. O sargento da polícia militar, Marcelo Guimarães, conta mais detalhes sobre esta ocorrência. Vamos acompanhar. Ao chegarmos no local, encontramos a vítima machucada nos antebraços. Ela recebeu coronhadas, pancadas com a arma de fogo. O indivíduo tentou evadir, pulando diversos muros, subindo em lajes, telhados, mas a gente conseguiu, com a ação coordenada, efetuar a captura do autor. O indivíduo de alta periculosidade é uma prisão importante no bairro Tomalina. Pois é, Saulo, ainda de acordo com o boletim de ocorrência, durante os trabalhos, os militares apreenderam uma bucha de maconha. O suspeito ainda tentou quebrar o aparelho celular dele, que acabou também sendo recolhido pela polícia. A PM ainda informou que o homem é suspeito de envolvimento em alguns homicídios registrados na cidade. Ele e a vítima foram encaminhados para o hospital, onde receberam atendimento médico. E, em seguida, o homem foi encaminhado para a defesa. Eu volto com você. Obrigado, Miguel, por enquanto. Até daqui a pouco.